Eu perguntei toda minha, toda minha Hoje, nessa noite, eu quero te dar todo o meu amor Hoje, nessa noite, eu quero te dar todo o meu amor Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, oh, eu te amo, oh, eu te amo Seja o José Reza da Jornal O José Padreciso da Brasileira Azul Tudo que eu gostei Minha vida Hoje sou feliz Com você que é tudo que sonhei Toda minha vida Seja o José Reza da Jornal O José Padreciso da Brasileira Azul Hoje sou feliz Com você que é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo, meu amor